O William mandou assim ó Acredita na teoria do jejum por vários dias Tem algumas pessoas que relatam fazer jejum de 5, 7 ou mais dias sem alimento Algum, apenas líquido E relatam se sentir bem Tem algum benefício barra malefício? Eu pergunto pro árabe do ramadã Não, você que testou isso Ah, foi pra mim? Não, os dois Ah, eu fiquei, eu fiquei Fala na sua prática Eu fiquei 4 dias, cara, em 2016 Cara, foi assim Nas primeiras 24 horas era muita fome Depois eu não senti mais fome E eu não fiz isso porque é bom Eu fiz isso pra testar só Não é algo que eu recomendo Não vejo benefício nenhum fazer isso Foi só pra me conhecer Tem uma galera que faz até de mês, né? Que? Tem altas aí Tem os caras lá na internet que é famoso de fazer isso Sim Fakir É, e ainda faz em jejum Jejum e aplica insulina Keto kamikaze Protocolo Keto kamikaze Eu já contei pra eles aqui Death Wish, Protocol Death Wish, né? E aí Você é muito líquido? Você foi bebendo muito líquido? Cara, líquido e... Vagabundo vai copiar essa porra Vai ficar 4 dias sem comer Mas enfim Puta merda É, era só líquido e eletrólito, né? Sal, sal marinho Pra não ficar sem eletrólito Só isso, cara É doideira porque Tu fica num estado de atenção E... Preparado pra luta e fuga, né? Porque é uma agressão Você tá 4 dias sem comer O teu corpo fica Esse cara não tá conseguindo comida Daqui a pouco vai chegar um lobo, sei lá E vai... Tem que tá pronto pra... Cara, eu ia dormir cansado Apagava Eu acordava, tipo Uma hora e meia depois Como se tivessem dado um tiro do meu lado Assim, no susto Do nada Mas eu acordava assim simplesmente Tão alto que tava nível de catecolamina No meu corpo E aí eu quebrei Quebrei o jejum no self-service Com um quilinho de comida Minha nossa Tive aquela diarreazinha Básica depois Violenta É, mas você conseguiu comer Porque o negócio tende a diminuir Cara, eu comi bem devagarinho Comi bem devagarinho Não foi aquela montanha de lasanha Não, foi arrozinho, feijão, carne Uma saladinha só Mas é uma grande quantidade Só que assim Na metade eu já tava tipo Tô satisfeito Mas eu terminei de comer Porque eu sabia que aquilo era... E você sentiu algum tipo de benefício? Não Cara Não tem Não tem benefício Porque O pessoal fala de jejum intermitente Tudo mais Mais importante do que o tempo Que você vai ficar em jejum É o que você vai colocar pra dentro No momento de alimentação Então ali eu fiz isso de experimento Cara E não Não fiz esperando nenhum benefício Eu fiz pra Vamos ver o que acontece Ficar 3, 4 dias sem comer Jejum de 80, 90, 100 horas Vamos ver o que acontece Foi só por causa disso que eu fiz Foi de maluco mesmo Não recomendo E no caso do ramadã A gente faz um jejum bem Bem tranquilo até Pra falar a verdade Apesar do pessoal achar Que é muito agressivo Dá mais ou menos O esquema de 16 por 4 16 por 8 Não, 16 por 8 É o jejum tradicional É o jejum tradicional A única diferença É que ele é mais agressivo Pelo fato de você não poder beber água Que envolve jejum espiritual Caralho, não bebe água? Não, não bebe água o dia inteiro Então assim A única diferença é que Por ser assim Um esquema de 16 por 8 Simples Quando você vai comer de novo Você não tem essa agressão Tão 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 grave Igual como se você ficasse Tanto tempo Que nem falou sobre a questão De ficar O que você coloca pra dentro Depois que você quebra o jejum O problema é que Árabe é uma desgraça Então quando vai quebrar o jejum É uma festa Tem um monte de comida gordurosa Aquela porra Coalhada Coalhada, etc Mas cara Eu peguei uns estudos De ramadã, inclusive Mostrando diferenças metabólicas Cara, só melhorou Glicose em jejum E insulina em jejum O que pra uma pessoa Que tenha isso desregulado Possa fazer diferença Mas de uma forma geral Pra quem é saudável Não vai fazer diferença Perfeito Perfeito